Olá, pib de Curitiba, seja bem-vindo você que está chegando aqui em mais um domingo para adorar a Deus, cultuar junto com a gente, em família, seja bem-vindo, participe de uma célula, de um ministério, se envolva aqui nas várias oportunidades da Primeira Igreja Batista de Curitiba que tem a oferecer para você. A revista tem muita informação, muito conteúdo, lembrando aí, nesse final de semana temos o Summit, esse evento para líderes que com certeza vai mudar a sua vida. No final do culto da noite também tem uma cantina especial em prol da construção, sanduíche de pernil, pastel e um sistema novo aqui de distribuição que promete não ter mais filas, hein? Mais novidades agora não acontece na PIB. Se você gostaria de abençoar a nossa igreja através de missões, adoração ou liderança, faça o curso de capacitação do CFM. Desconto especial para inscrições até o dia 30 de dezembro. CFM, influencie vidas, inspire valores. Agora a PIB permitiu que os candidatos à presidência apresentassem seus programas de governo e como esses programas interferem na administração da cantina. Muito tem se falado sobre grandes filas que se formam no final do culto. Dizem que muitos até desistem de comer em nossa igreja por causa deste problema. Como você pretende atacar esse problema? Se eleita, prometo acabar com a fila na cantina. Não tem sentido o pai ou a mãe ficar na fila longe da família, naquela espera interminável, enquanto seus familiares estão morrendo de fome. A segunda pergunta vai para o candidato Aécio e é sobre fome. Candidato, no final da noite os eleitores geralmente ficam morrendo de fome. Como o senhor pretende acabar com esse problema? Colocarei à disposição do cidadão e da cidadã brasileira quatro tipos de prato. Um delicioso sanduíche de pernil, um pastel de carne temperado pela chefe Regina, um pastel recheado com verdadeiro queijo de Minas Padrão e de sobremesa teremos um pastel de chocolate. E para provar que no meu governo não haverá discriminação, faremos uma salada de fruta para os naturalistas. Ambos os candidatos disseram que todo o dinheiro arrecadado na cantina vai para a construção da igreja. Aniversário, mas lançamento do livro A Alegria do Perdão, do pastor Pascoal Piragini Jr. Venha celebrar com a gente no dia 10 de novembro, às 20h, no restaurante Madaloso. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Olá, igreja! Para nós do Ministério de Adoração, essa próxima semana será especial. Especial porque faremos mais uma viagem missionária. Estaremos embarcando para a Ilha de Cuba, onde nós faremos trabalhos evangelísticos com duas grandes igrejas lá. Igreja Batista do Aposento Alto e a Liga Evangelica de Cuba. Igreja Esta, que conta hoje com mais de 17 mil membros distribuídos, cooperando com mais de 2 mil células. Contamos com a sua oração e também com a sua oferta, para que nós possamos, de fato, realizar tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós nesse tempo. Mega Bazar Abraço da Vitória. Faça sua doação de itens novos e seminados. Roupas, calçados, acessórios femininos e masculinos, brinquedos, produtos eletrônicos, itens de decoração e livros. Doações até 9 de novembro. Heróis da Fé. Acampamento de Juniores. De 31 a 2 de novembro. Será na Chácara Bereta das Araucárias. E você, pai, aproveite que seu filho estará no acampamento e curta o romantismo hoje. Jantar de casais. Será na Mansão do Merano, às 20h. E o ingresso está disponível a R$ 120,00 por casal. E o ingresso está disponível a R$ 120,00 por casal.